Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Tens Games E dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês mais vídeos da série Minecraft Books Isso aí galera E no boi de hoje eu vou ensinar vocês a atravessarem a Bedrock pela parte de baixo galera, isso aí E lá embaixo tem uma coisa muito estranha, muito estranha mesmo que eu vou mostrar pra vocês Certo? Se você não viu meu vídeo de como atravessar a Bedrock pela parte de cima Dá uma olhada aí que você vai curtir também, eu espero, certo? Galera, então muito simples, lembra aquela vez quando eu fiz um bug de atravessando blocos Que você colocava um barco, empurrava ele e você conseguia atravessar o bloco? Certo? Nossa, olha essa musiquinha mano Certo? Então com a mesma coisa aqui galera, só que você faz na Bedrock Quer ver ó? Você coloca o barco, dá uma empurrada nele galera e entra Uou! Olha aí galera, a gente conseguiu atravessar a Bedrock Vocês vão ver que o barco sumiu galera, a gente tá no final dela Certo? E aqui? Olha que estranho que tem aqui embaixo galera Vou apertar o F5, olha, espera aí que a gente tem que descer mais um pouco pessoal Olha ali galera, tem um sol galera, debaixo aqui da Bedrock Que estranho né? Da última vez que eu desci aqui galera, o sol tava ali no canto Mas agora, olha onde que ele tá galera Nossa, muito estranho mesmo né? Tem um sol debaixo da Bedrock Deve ser o mundo onde o Herobrine vive galera Que estranho E pessoal, então, pra sair do barco, o que você deve fazer? Caraca mano, tem uma parte preta me cercando Não sei se tá dando pra vocês verem Porque tá muito escuro mesmo, muito escuro mesmo A única coisa que dá pra ver é o sol galera Mas na edição, vou tentar me mostrar aqui pra vocês E olha aqui galera, quando você dropa um item, você ainda consegue pegar ele ó Vou jogar a pedra, olha eu pegando a pedra galera Bem estranho né? Parece que você tá no chão, muito estranho mesmo Então galera, é isso, pra sair do barco, você sai do seu mundo normal E entra nele novamente Na hora que você entra, você tá aqui em cima Muito estranho né pessoal? Então, eu acho que seja onde que o Herobrine viva Bem legal aí Caraca mano, tem um sol debaixo da Bedrock Que estranho Tá, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like favorito E se você também quer aprender a atravessar a Bedrock Pela parte de cima, dá uma olhada aí no vídeo que tá na descrição, ok? Então é isso, valeu, falou, fui Tchau